O Cebola me chamou, vem kid, aí eu entrei assim, fiquei na beira da quadra, entrei, beleza, aí deu um rodízio, quando deu rodízio, cheguei na quadra, cheguei na entrada, ataquei uma bolinha lá, pum, na saída ataquei, e aí troca, eu ia sair, cara, ali, puta, ali foi fogo, que aí eu me emocionei, chorei igual criança, porque quando parei na linha, eu falei, acabou, cara, nunca mais, nunca mais eu volto pra dentro da quadra competindo, e aí ali passa um filme na tua cabeça, uns 28 anos, cara, é complicado, aí eu saí, aí sentei, chorei igual criança. É, eu ainda fui pro vôlei de praia, né, eu parei na quadra, mas migrei pro vôlei de praia, fiquei 12 anos no circuito, e o kid não. É, não, eu encerrei ali, eu encerrei, encerrei mesmo, falei, foram 28 anos, 10 anos de seleção, deu, fiz tudo que podia, que não podia, ganhei, perdi, chorei, sorri. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana. Antes de mais nada, convidar você pra se inscrever aqui no canal, deixar o Ataque e Defesa ainda mais forte, e agradecer a Tizan, que prepara todo esse estúdio aqui, se adequa a cada momento, a cada movimento, pra deixar tudo bonitinho pra você poder assistir de onde você estiver. Aliás, você pode trazer o seu podcast, a sua rede social pra Tizan, eles tomam conta, fazem tudo pra você, você entrega tudo prontinho, você vai ter o trabalho de postar, tudo tranquilo. E hoje tá especial, hein, porque hoje é réveillon! Como se fosse! Andréia Teixeira! Kid! Ah, e Oliveira! Todo mundo tá de branco e não foi combinado, tá? Mas se for o último do ano, tá beleza, você tá lindo. Vocês estão bem? É o casal 20 do vôlei, vocês sabiam? É. Faz 40 anos que vocês estão casados já, não tem isso? Quase. 32, tá vendo? Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Você lembra quando você conheceu o Kid? Onde foi conta pra nós? Eu lembro. Ela tem a versão dela, eu tenho a minha. Ah, então vamos com as mulheres primeiras. Por favor, Andréia. Não, deixa ele, deixa ele. Ele primeiro? Aí eu conserto a versão dele. Você que manda. Eu tava de folga, jogava na Pirelli na época, 19 anos. Aí tava um dia de folga, escutei um barulho de bola no ginásio. Falei, cara, vou dar uma olhadinha e ver o que tá acontecendo. Sou curioso. Tipo assim. Aí fui lá, cheguei no jogo assim, jogando Colgate e alguém, não lembro quem. Aí eu olhei assim no banco, uma morena. Meu número. Meu número. Bonita, bonita, bonita. Aí sentei na arquibancada, em vez dela ficar olhando pro jogo, prestando atenção no jogo, a hora que o técnico vai chamar, ela ficou assim, ó. Mas você já era o Kid? Pra mim. Você já era o Kid? Não, não, eu tava chegando na pele. Tava chegando, você não era ninguém. Não era ninguém. Não era ninguém. Era só bonito, só. Era só bonito. Era um caipira. Pois é, por favor. Não, e aí eu peguei, e aí tinha um amigo meu, o Jimmy, na época ele namorava uma menina do time. Aí eu falei com ele. O Jimmy Gaúcho? Isso, 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 isso. Aí eu falei com ele, falei, ô Jimmy, pá, então, e aí, cara? Tá namorando, pô, que legal. Ô, quem é aquela morena lá, véi? Tá, peraí que eu vou te apresentar, pá, 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 assim. Aí, estamos juntos desde então. Só pra dar uma pausa. O Jimmy, eu joguei com o Jimmy no Palmeiras e dividi, eu acho que um tempo de alojamento no Banespa com ele. Sério? E ele mora na França. Mora na França, casou com a dona do, filha do dono do time. O Jimmy, o Bambam, ela ganhou. É, é. Aí o Jimmy, eu fui fazer a final da VNL em Lyon, na França. Não, em Lille, na França. Lille. E ele tava lá assistindo, porque é perto da cidade dele. Jimmy, pá, não sei o que. Quem é você? Mentira! Não, tu tava barbudo. Tu tava barbudo. Não, barbudo não, tava sem barbudo e tal. Ele falou assim, não, mas... Ô Jimmy, joguei com você. Onde? Não, Palmeiras, fulano, fulano e eu, levantador. Cara, não tô lembrando, cara. Muita droga, bro. Para com isso, velho. Para com isso aí, tá louco? Sua versão, né? A minha versão é que eu estava lá no jogo, era juvenil. Primeiro ano. Nunca entrava. O gato tinha aquele Timasco, Ana Lúcia, Lica, Ana Richa. Eu nunca entrava, amigo. E aí tô lá, sem fazer nada. Eu e a Annalisa, vou fazer o quê? Olhar aqui, bancada, né? Ver se acha algum gatinho. E aí tô lá, a Annalisa me contou. Falou assim, olha aquele negão que entrou lá. Aí os olhares já se cruzaram, eu falei, hum... Não era o Pinha? Não, tá louco! Meu Deus, tá maluco? Me confundi com o Pinha? E aí foi, aí conheci ele, mas ele era muito safadinho, ele namorava, tinha um rolo com a Gisele. Lembra a Gile levantadora? Sério? Sério, ele pedia meu telefone pras meninas, falei, pode esquecer. Isso aí só quando ele estiver livre. Não é velho, velho. Tipo de mim, Nilson. Não lembro. A Gisele tá na seleção de todos os tempos do Luiz Omar que ele fez aqui. Ah, é? A Gile levantadora. A Gile levantadora. Ela mora fora também, acho que ela tá na França, né? Acho que ela mora na Itália, eu acho. Bom, enfim, mora fora, mas ela foi campeã da Superliga com o Flamengo do Luiz Omar, não é isso? Isso, que foi o ano que o Luiz me chamou pra fazer parte desse time, mas eu tinha recém ganho a Gabriela. E aí falei que eu ia parar de jogar quadro, foi aí que... Culpa do Kid. Culpa do Kid. E aí, é isso aí, a gente realmente se encontrou depois, a Gisele deu um passo afora nele. E aí, ele falou, não, quero permanecer no vôlei. Aí, a gente se encontrou e as coisas foram indo, foram indo, a gente viu, o tempo passou. Ah, então a sua história é igual a dele. Eu achei que ia ter alguma coisa diferente. Não, mas ele melhorou, ele encontrou uma sua metilha diferente. Você sabe que eu conheci a ideia, não sei se ela vai lembrar disso, num ônibus. Num ônibus, eu tava indo pra Santo André, tava indo na Pirelli, ia fazer um amistoso da Seleção Paulista Juvenil contra o adulto da Pirelli. Sério? Aí, sentei do lado dela no ônibus e tal. E aí, comecei a conversar. Que ano isso? 89? Não, foi quando a gente se encontrou. Deixa eu ver. É, 89. 92. Ah, então a gente já tava junto. Não, então não, a gente já tava junto. A gente já tava junto. Ah, já tava junto. Aí, eu fui com ela, não, ah, joga vôlei, então eu tô indo lá fazendo isso. Ela falou assim, sou namorado do Kid. Falei, sério? Tô comissada, cara. Que legal. E o Kid, tem uma história assim, do Kid, eu jogava na Telesp. E o Kid foi fazer um amistoso, acho que era um amistoso contra a Telesp lá. Eu era juvenil e tal, mas eu jogava no adulto. Eu tava no Susano? Não, tava na Pirelli. Pirelli, Pirelli, Pirelli. E você esqueceu a gasalha da Pirelli no ginásio. Eu peguei e fui lá, te devolvi num outro futuro, guardei e te devolvi. Você não lembra disso, tá vendo? Lógico que lembro. Lembra? Porra. O Jimmy. Os dois, dois, eu não lembro também, mas que legal. Né? Cara, muito legal. Legal, cara. Cara, eu tô muito feliz de recebê-los aqui, sim. Eu sou fã da dupla, sim, né? Porque vocês representaram pro vôlei, evidentemente, assim. Mas, principalmente porque vocês estão juntos há muito tempo e é uma coisa que a gente vê com dificuldade hoje, assim, né? Raro. É um amor que transcende, né? Épocas, né? E resistiu ao vôlei, né? Porque, querendo ou não, tá no vôlei, tá um cada um lado jogando tal lugar e viaja, viaja e tal. E eu amo o Kid de paixão, porque é um cara super legal, assim, né? Porque amo o Andréia, mas eu amo mais o Kid porque eu convivi muito mais com o Kid. Joguei um pouquinho de tempo com você lá na Unisul, né? Só que eu fui pra... Foi pra Porto Rico, né? Eu fui pra Porto Rico. Não, pra... Pra Itália, acho que foi. Eu acho que era Porto Rico. Ou você tinha vindo de Porto Rico? Não, não lembro. Eu acho que foi pra Itália, que foi quando você fechou. Foi o ano que vocês foram campeões? Que a Unisul foi campeão? Não, a gente foi vice naquele ano. Ah, então... Foi o ano que... Foi quando você foi campeão. 2002, 2003. Pode ser. Aí, aí joguei um pouquinho e tal e... Mas a gente jogou muito tempo contra, né? Contra a vida inteira, né? Jogou em São José, né? É, joguei em São José. Tem uma história ótima, assim. Como que é? A Intelbras, a Intelbras. A Intelbras. Vamos fazer um jogo... Era amistoso e tal. E o Kid tava jogando de oposto naquela época, não sei se... Não tava de ponteiro, tava de oposto. É, pode ser oposto. Aí, falei assim, não, eu vou pro Kid no oposto. Os caras olharam assim, eu fui... Pum! Toco no Kid. Como assim? Toco! Corta! Flá! Toco! Aí, na outra bola, ele ficou assim... Era o Marlon levantando... Marlon, repete, repete, repete! Sabe o que eu fiz? O óbvio, né? Cresci e falei assim... Vem! Vou pro outro lado, vou pro outro lado! Vem pra entrada lá! Aí, repetiu a bola e... Virei, né? Lembra? Evidentemente. O que você acha que foi o grande ano da sua carreira, assim? O melhor ano que você faz? Esse ano eu joguei demais. O que você tem? Cara, foi... É, não, foi um ano que... Cara, é o ano que a gente não foi campeão. Que a gente perdeu pro Minas, quando surgiu o... Tava o Maurício, tava o André Nascimento. Surgiu o André Nascimento e... E o Henrique, eu acho, que surgiram na Superliga. Mas é o... O Thiago Alves não foi aquele time, não. Não, não. Mas você jogou pela Unissua. Eu jogando pela Unissua. Aí é André Nascimento, Henrique, André Ehler, Carlão e Giba. E Maurício, esse time, né? É, é esse daí. Cara, esse ano... Era um pouquinho forte esse time. Esse ano foi o ano, eu acho que eu mais joguei, assim. Fiz muito ponto. Fiz... Eu lembro que eu fiquei com uma média nas finais de 32 pontos, cara. Eu fazia muito ponto, muito ponto. E era o Marcelo, o alemão, que era o técnico. E aí a gente perdeu, cara. Perdeu a semifinal. Cara, eu fiquei louco, 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 louco. Mas foi uma baita temporada, pá, pra mim. Foi muito boa. Era Ricardinho, você... Ricardinho, eu... Aí a gente tinha um... Doglão. Doglão. Dirceu? Doglão, Dirceu. Haroldo? Haroldo, hétero. Haroldo, Haroldo, hétero. Eu sacaria, eu falava, é, Haroldo, hétero. O Haroldo é corretor de imóveis, né? Porque hoje o São Paulo é corretor de imóveis e ele é corretor de imóveis, né? Ah, é aqui? É, é. E eu não lembro quem era mais o time. Tinha uma molecada nova, mas era, cara, era um... O Wallace, o Wallace não tava? Não, o Jardim tava, acho que, no Minas. O Wallace, oposto? O Wallace Martins, não tava? Não, não, não. Nesse time? Ah, ele jogou comigo, mas eu tinha feito... O Wallace, acho que foi na online, né? Onde foi lá? Não, ela foi lá, foi lá, foi lá, foi lá no Sul. Mas ele era juvenil, eu acho. Ele era juvenil, mas não foi esse ano que ele... Paulinho tava? Paulinho era líbero. Paulinho. Paulinho tá na França. Paulinho. Paulinho tá na França. Tinha o grangeiro, ele é líbero também. Grangeiro. Você falou, ah, eu não vou saber se era o mesmo ano, não lembro. E era o Ricardinho, né? Ricardinho, Ricardinho. Foi o ano que o Ricardinho também arrebentou, meu Deus do céu. É, o Ricardinho é muito bom demais. Foi muito bom, cara. Foi muito bom. Esse ano foi um ano que eu consegui fazer bastante... Era lá em Floripa? Era. Ah, que morava lá na cobertura? É, Floripa. Cara, essa história da cobertura é ótima também, no dia da reforma. O dia da reforma. Ah, cara, foi muito engraçado. Que tava na... Eu aluguei uma cobertura, né? Sem elevador, mas tudo bem, bacana pra caramba, com piscina. E aí eu chamei o Renato Felizardo pra ir lá conhecer o apartamento. Pô, Renato, olha que legal, pá, não sei o que. O Renato tava nesse time, então, o que você quis dizer. Renato Felizardo. Aí, pá, não sei o que. Aí a gente pegou e foi pra janela, pra olhar, ver a vista, como é que era, né? Embaixo, não andar de baixo. Aí a gente tava olhando, assim, aí uma senhora embaixo pegou e ela... Sabe quem que era essa senhora? Ela é mãe do Christian, do futebol, que jogou no Inter. Ah, o Jesus Christian. O Christian, o Christian, cara. E eu lembro direitinho. Aí ela pegou, e aí a gente tava olhando. Ela olhou pra cima, assim, é... Quando é que vocês vão terminar a pintura? Cara, porra. Aí eu falei, não, senhora, eu aluguei esse apartamento, tá? Eu não sou pintor aqui. Juro por Deus, cara. Cara, eu e o Renato, a gente só se olhava, assim, depois eu ficava sacanendo o outro. Vai lá, pintor, vai. Pô, brincadeira, né, cara? Aí eu falei, não, mas tá bom, tá bom. Foi legal, foi legal. Foi uma temporada boa. Aí depois que eu descobri que ela era a mãe do Christian. Porque aí depois eu tava morando lá e conversei com ela várias vezes. E ela falou, ah, meu filho joga futebol. Eu falei, é o Christian, não é? Mas essa cobertura, ela vira o ponto de encontro. Então a gente fazia churrasco, era cobertura. Fazia festa com o pessoal, com o Douglas, o Ricadinho. O Ricadinho, a galera toda. As mulheres, era muito legal. Era muito legal. O Cristian, eu falei Jesus Cristian porque tinha uma faixa nos estádios que levava só Jesus Cristian salva e tal. E o seu melhor ano foi do PAN? Porque a ideia foi campeã pan-americana em 99, Unipeg, como líbero, né? Como líbero. É, na verdade, assim, eu já tinha pego seleção com o Bernardinho, duas vezes já. Mas o Bernardinho já tinha deixado claro que na minha altura eu não tinha condições de jogar nível internacional, né? Então ele me levava pra fazer mais fundo de quadro. Então eu entrava no lugar da Leila, principalmente ali. E era bem legal, mas faltava, né? Você quer ir pra nossa seleção pra ficar, né? E aí no último corte ele sentou, conversou comigo, foi bem bacana, bem claro. E ali eu sabia que era a última chance que eu tinha. Quando surgiu, acho que um ano ou dois anos depois, a posição de líbero, eu enlouqueci. Eu falei, não, é isso que eu quero porque a única chance, minha meta era chegar e ficar na seleção, né? Ter essa experiência. A única chance que eu tenho é de ficar numa seleção. e o José Nildo tinha recém montado o time do BCN e ele pegou e falou assim, não, eu sentei com o José Nildo e falei, não, eu não vou te colocar porque eu te contratei como minha ponteira de ajuda, você passa muito bem e eu vou precisar de você no time. E ele tinha contratado uma outra menina que também jogava muito bem a Juliana, passava bem, mas atacava muito bem, atacava até melhor que eu, mais potente, mais nova e tinha um fundo de quadro legal. E colocou essa menina de líbero. e aí eu cheguei para o José Nildo e falei, ah, Ju, vamos fazer e tal. Eu sei que teve uma Copa São Paulo, acho que foi isso. Minha memória não é tão boa quanto de vocês, tá? E teve uma Copa São Paulo e aí, nessa Copa, o primeiro jogo eu joguei muito mal, mas muito mal. E aí na previsão lá ele falou, ah, porque André, não sei o que eu faço, não sei o que, e aí a fofinha, que era muito abusada, virou, falou bem alto, falou assim, ah, coloca ela na posição que ela quer jogar, de líbero. Ele falou assim, olha, fofinha, é isso que eu vou fazer. Próximo jogo, meu amigo, eu vá rir, o chão, eu vá rir, vá rir, a quadra eu pegava, eu já tinha ganho o prêmio como melhor defesa, né? Então, o defender pra mim era fácil. Então, imagina, ainda tomando conta do fundo de quadro e aí ali não sai mais. O José Nildo é um técnico histórico do role, né? Eu chamava ele de pai, ele foi, meu Deus, parceiraço meu. Trazer um dia ele aqui. Ele me levou, ele me levou pra seleção, a primeira seleção que eu peguei foi com ele, ele era o técnico. E foi ele que fez você passar, não foi? É, ele fazia eu passar direto, fazia eu passar direto. Não, mas você era o posto e ele que te incentivou a melhorar a frente de quadro. De tanto que de fazer ele passar a raiva. Cara, mas assim, pra quem não sabe, os dois primeiros líberos da história da seleção estão aqui na nossa frente e era um casal, olha que louco. Como é que foi o dia que vocês descobriram assim, tipo, você lembra, tem esse momento assim, né, eu vou ser livre da seleção. Eu também, eu tive esse momento. É assim, ó, no caso do Kid, o Kid foi o primeiro. Eu não fui a primeira, mas eu fui a primeira campeã. Ah, eu achei que você tinha sido a primeira. Surgiu o Líbero, tô a colete, porque era a época do coletinho. Eu acho que foi a Sandra primeira ou a Ana Flávia, eu não lembro. Ah, tá. Falei a bobagem, desculpa. E o Pan foi muito legal, porque o Pan só foi porque a Ana desistiu, Ana Flávia. Porque era ela a Líbero pra isso, eu não tô equivocada, é isso. E aí eu fui no lugar dela. Então eu fui a primeira campeã, foi eu. E o Kid foi o primeiro Líbero. Mas você chegou a jogar de coletinho? Sabe que eu não lembro. Eu joguei, eu joguei da Liga Mundial. É, eu lembro. É um L, né? É, WL. Mas é muito louco, né? Porque você fez essa introdução ao Líbero, mas depois nunca mais jogou de Líbero. Não, eu joguei quatro anos, fui pra Olimpíada de Líbero. Só que no clube eu jogava atacando e ganhava de melhor ataque. Mas o que você preferia? Falar assim, Kid, você pode escolher. Você vai jogar na seleção a vida inteira, né? Você quer jogar de Líbero ou jogar atacando? Atacando. De ponta ou oposto? Ponta. Ganhar mais, né? Não, era legal, né? Eu gostava, gostava. Eu gostava de passar e atacar, eu gostava. No começo eu não gostava muito. Porque como eu era oposto, eu gostava de espaço pra eu poder... Correr. Pegar o aprocho e dá-lhe. Aí, passando não, né? Passando, tu tem que sair dali da inércia pro ataque. Aí depois fui me acostumando, né? Com o tempo, fui acostumando e fui... Você foi pra Atlanta? Fui pra Sydney. 2000? 2000, pra Sydney. Mas aí era o Zé Roberto, né? Era o Zé Roberto. Era o Zé Roberto. Aí o primeiro foi o José Nildo, que me chamou... Que daí levou a galera toda de novo. Aí eu jogava pra jogar o Pan. Aí eu fui, joguei o Pan, achei ele legal pra caramba. Aí saiu o José Nildo, logo em seguida foi o Pan e ele saiu. E aí veio o Zé e aí eu continuei sendo colocado. E o Zé que te colocou de Líbero? Foi ele que te colocou de Líbero? Não, foi o Radamessa. Ah! O Radamessa. Porque na época, o que aconteceu? Eu já tava um tempinho já na seleção e tinha já uma experiência, né? E o Radamessa tava chegando. E aí, nessa época, eu tava machucado. Eu tava machucado porque eu não tava podendo saltar. Tava podendo só passar. Eu tava tratando. E aí o Radamessa chegou pra mim e falou assim, ó. Surgiu uma posição nova no vôlei, que é de Líbero. E é só passar e defender. E eu, pô, não quero te cortar. E tava na época de corte ainda, né? Próximo de corte. E aí ele pegou e falou pra mim, não. Eu vou te botar de Líbero e testar porque eu preciso da tua experiência. Que tá chegando gente nova. Os guris estavam chegando ainda. Giba, Nalba, a galera tava chegando ainda. E aí eu peguei e falei, cara, não quero ser cortado. Óbvio, pode me chamar. Vamos ver o que vai ser. Cara, primeira semana, adeus o livre. Horroroso. Cara, eu não sabia quando que eu entrava. Quando que eu saía. Ninguém, sabe? Era tudo novo também, né? Aí eu tava sentado no banco, eu saía. Aí o cara meio sacava. Aí eu ficava esperando. Ah, tá só eu. Pá, entrava. Aí foi tipo assim, uns três, quatro dias assim, sabe? Só adaptando, adaptando. Depois do quarto dia ali, já melhorei aos pouquinhos. Eu já tinha um passe relativamente bom. E defesa também. Então aí fui adaptando aos pouquinhos. Gostei da posição. Falei, cara, é aqui que eu vou ficar. Porque é uma coisa muito engraçada. Que ninguém entendia, né? Na época, por que que eu era o líbero da seleção. E no clube, eu era o melhor atacante. Eu ganhei, tipo, das perligas. Nauber, Dante voando, Giovani. Aí isso aí era pra, tinha uns cinco, seis jogadores pra duas posições, quatro posições. E de líbero, era só o Paulinho. Não tinha especialista, né? Não, era só o Paulinho. Que não tinha experiência. E não tinha experiência. Nunca tinha ido pra seleção, sabe? Aí eu falei, cara... E eu precisava, que eu já tinha sido cortado em 92. E eu falei, cara, eu tinha sido cortado em 96 também. Aí eu falei, cara, eu preciso ir pra uma Olimpíada, senão eu vou ser um jogador frustrado. Tá louco? Ganhei Superliga, um monte de prêmio. E não vou pra Olimpíada? Tá louco? Falei, não, nem que eu vá de massagista nessa galera aí, tá louco? Tira o Clivas, né? Tira o Clivas, né? Cara, tem que ir de alguma forma. É, auxiliar o Clivas. Aí eu falei, tem que ir de alguma forma. Aí eu peguei e falei, não, cara, eu vou me especializar nisso aqui e vou pra cima. Pra quem não sabe, o Clivas Sostenes, que é o massagista da seleção brasileira, ele tá na seleção, ele trabalhou com o Renato, ele tá na terra, ele tá em Campinas agora, né? Tá no Renato em Campinas. E ele, em Campinas, ele substituiu o Luizão. O Luizão, que faleceu, né? Que faleceu, que é um cara que trabalhou no Banespa com o José Mil. Quando era na base do Banespa, ele que chegou, ele era fortasso, velho. É, ele era segurança, né? Ele fazia campeonato de guerra de braço de ferro e fazia luta livre. Era o Pantera Negra. Ele? Eu sabia isso aí, eu não sabia. É, mas ele era dedo duro, não era? Tinha um negócio de dedo duro? O Luizão? Ah, ele falava tudo o que aconteceu, ele falava. No Japão, ele falou que você roubou um kimono no hotel? Não, 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 não. Nunca, nunca, nunca. Aquele que você me trouxe? Pô, não era pra falar isso, tá louca? Não, essa história é legal. Essa história é bacana. Ah, é legal, mas é mentira. É mentira. Eu não tava no meio, eu não tava com a galera. Não tava? Não, não. Eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que tava no Japão, toda a delegação. Você não foi pro Japão? Você não tava? Eu fui, mas eu acho que, se não me engano, eu tinha saído nesse período. E aí, a gente não. Esse pessoal foi pro Japão, a seleção toda, a delegação. E tava num hotel, cara, top. O Japão, imagina, né? Top. Eu já fui 10 vezes pra lá com a seleção. Então, ficamos num hotel muito bom. E aí, nessa época, a gente tinha 20 anos, 21 anos por aí. Tudo novinho pra caramba. Nunca tinha ido, acho que, duas vezes pro Japão. E olha lá. E nesse hotel, eles têm mania sempre de ter uns kimonos lindos, que eles deixam no quarto, sabe? Pra recepcionar, né? Os hóspedes. Lindo, cara. E aí, o que acontece? Tamo lá na janta, nós. Eu tava numa mesa separada e os caras estavam lá. E eu fiquei sabendo que chegou um supervisor chamado Samy Melinski. Cara, ele chegou bufando. Você imita ele? Imita ele. Imita ele. Não, não. Não, não. Não é permitido nesse horário. Poxa, galera. Fiquei sabendo. É. E aí, ele chegou e falou assim, ó. Seguinte, galera, cara, a nossa mesa no Japão é sempre assim, são as delegações em uma mesa, tu põe todos os 12, 14 jogadores em uma mesa só. E tava, a maioria dos jogadores estavam lá. Eu não tava. E aí, tava todo mundo jantando, chegou o Samy, puto da vida, mas irado. Ele chegou e falou assim, ó. Galera, o negócio é o seguinte, o gerente aqui do hotel veio falar comigo agora que sumiram kimonos de vários quartos. Vários? Vários quartos da delegação do Brasil. Eu quero esses kimonos devolvidos. Não sei quem foi, mas eu quero devolvidos esses... Foi algum de vocês? Quero devolvidos hoje ainda. Foi algum de vocês? Não, lógico que não. Não tão... Cara, ninguém tá sabendo o negócio de tá louco. Cara, foi muito engraçado. Eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo. Que deu dia ré até no talmo na hora. Cara, foi muito engraçado. Não, foi muito engraçado porque tava a mesa assim, aí ele falou e aí... Vocês... Quem foi que fez isso aí? Ninguém? Tipo, não. Cara, nem tão sabendo. Cara, ele se virou. Saiu da sala. Cara, a mesa... Cara, foi muito engraçado, cara. Ele se virou assim pra ir embora. Cara, todo mundo... Cara, acabei. Não vou nem comer essa mesa. Tô indo lá que eu preciso ver um negócio no meu quarto. Cara, sumiram, cara. Sumiram. Todo mundo. E aí foi um membro desse grupo que veio aqui já dar entrevista pra ti. Vou dedurar ele. Um cara assim, com uma cor mais... Um pouco diferente. Ele tava no quarto com... Com a lã. Com a lã. Com a lã. Com a lã cocata. Que hoje mora lá em Portugal. E os dois... Fiquei sabendo que os dois... Eles pegaram e esconderam o kimono no batente do banheiro. Em cima. Pra esconder pra quando for embora. Só que aí... O que os caras falam... Eu fiquei sabendo do nome, né? É claro. Que é... O que tu tem que fazer numa situação dessas... Não é pegar do teu quarto, né? Não é do teu quarto, bebê. É de outro andar. Cara, tem... Não tem a menininha lá que... Olha, ele... Não, não. Isso eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo. Mas isso não se faz mais. Isso é naquela época. Isso é em 1991. É. Já faz um certo tempo. Evoluiu. É, evoluiu. Evoluiu. Agora a gente pega... Então... Aí tu não deve pegar do teu quarto. Né? Tu deve ir num andar. Tipo, tu tá no décimo... Vai lá no décimo quinto. Quando a menina tá passando, tu pega e pede. Por favor. Em japonês, né? Por favor, tu poderia me ceder um kimono? E aí ela te cede o kimono. Tudo tranquilo. Agora tu pegar do teu quarto. Totô, não pode, viu, Totô? Meu amigo querido. A versão que o Totô me contou é que tinha que devolver os kimonos no Luizão. E que o... É, é, não sei. Eu não lembro mais. Como é que é o nome do diretor? O Sami. O Sami. O Sami falou. Não, não tô acusando ninguém. Devolve pro Luizão. Não vai contar pra ninguém. Aí a galera começou a levar no quarto do Luizão. No outro dia ele contou. Eu tô pulando, pulando. Aí faz a relação. Esse, 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 esse. Eu tô ligado. Eu não lembrava dessa parte aí do Luizão. Mas isso aconteceu. Fiquei sabendo. Por isso que eu brinquei com o negócio de dedo duro que ele contou. É, mas eu não lembrava dessa parte que eu tinha que entregar pro... Eu lembro que o Sami falou pra devolver. Não lembro mais pra quem que era. Mas era pro Luizão, então é. Que louco. Você sabia de todas as histórias, assim? Já ouviu quantas vezes, assim? Meu Deus. Eu falo que viajar com o Kid é um livro. Um livro eterno. Porque, sem brincadeira, tem umas histórias que ele conta. Que eu falo, Kid do céu. Mas eu falo, você tem que escrever um livro. Porque tem muita história. Tem muita coisa legal. Aquele livro. E eu não tenho a memória igual a dele. Não, mas tem história também. Conta um negócio. Amigo, eu não lembro. Esse dia a gente tava comentando. Eu falei, olha, se eu tiver que sentar, nem saber que vem aqui. Tiver que sentar e contar. Eu não lembro as histórias. A minha memória é muito ruim mesmo. Eu não lembro do time. Eu tenho amigas minhas que falam. Falaram, né? Tu não lembra que jogou. Cara, eu não lembro do time. É sério. Jura, né? Que horror, né? Você tem que andar com o time. O Covid piorou. Mas eu não lembro de história. Mas você acompanhou ele em todos os lugares que ele foi? Então. A gente tá há 32 anos, né? Quando a Gabi nasceu. Falando dos dois filhos, né? A gente tem o Gu, que fez 30 anos no final do mês passado. E a Gabi faz 23 anos amanhã. Então, quando a Gabi nasceu, foi uma opção de vida nossa. Vamos mudar de vida. Porque a gente não queria mais a família distante, né? Eu queria viver com ele. A gente sempre se deu muito bem. Sempre fomos muito parceiros. E a gente queria viver isso com os nossos filhos. Ele também sentia a falta do Gustavo, que estava crescendo. E não tinha vivência com o pai, né? Porque os dois, sempre foi a prioridade de eles estarem comigo. Onde eu fosse, eles estariam comigo e o Kid estaria se deslocando. Então, quando a gente ganhou a Gabi, eu optei em ir para o vôlei de praia. Então, o vôlei de praia em qualquer lugar. Tanto que eu joguei em Portugal, em Porto Rico, na Bélgica. Porque todo lugar a gente podia estar junto e eu jogar. E quantos lugares vocês já moraram diferente? Quatro? Ah, é. Nós jogamos em Porto Rico, na Itália, na Bélgica, na Coreia. Foi bem pouco. Moramos um mês só com ele, porque não tinha condição. E aqui no Brasil, nós moramos para João... Quando ele foi para a Coreia, eu mudei para João Pessoa para ir para o seu treinamento do Ricardo e do Emanuel lá, que foi muito legal. Então, a gente já teve umas... Fora as cidades, assim, que a gente já... Já rodou bastante. Já rodou bastante. Você morou em Suzano também? Chegou a morar em Suzano? Moraram. Naquela cidade bem legal, morei. Morou? Morou em Suzano. Você sabe de todas as histórias. Não, não sei das histórias. Como, senhor? Você foi para a Disney com ele? Fui para a Disney com ele. Já sei quem te mandou isso aí, tá? Já sei quem é. Vou contar uma dele também. Era o Max, aquele cachorro. Não, na verdade. Vou colocar aqui. Vou chamar um cara aqui. E eu vou explicar. Vou explicar essa história. Não, não. Porque tu comprou a passagem antes de acabar o campeonato. Tudo bem, Dirceu? Ah! Tomar banho. Ó, tem que falar baixinho, tá? Para escutar aqui. O Kid tá dizendo que é mentira que ele comprou uma passagem para ir para a Disney antes da final do campeonato. Porque tudo isso é invenção da oposição. Cara, o Kid... Eu vou te contar uma coisa. Ô, neguinho difícil de me ouvir. Mas é verdade. Todo mundo sabe que é verdade. É verdade, é verdade. Vou contar a minha versão também. Essa história é verdade. Essa história é verdade. E ele falava na noite, assim, que ele era solteiro, né? Não sei se é esse que pode falar. Que ele falava que ele era o Bocão, que era mais famoso? Ao contrário. Ao contrário. Ao contrário. Deixa ele contar aqui a versão. Era o contrário, né? O Bocão só ia falar que era eu, velho. O Kid, conta pra ele dessa versão aí. Quem que era que falava? O Bocão. O Bocão, o Bocão, o Bocão saía, ia pra Night, aprontava, que o Bocão era parecido comigo. Aí ele aprontava, aí as meninas perguntavam, tá, como é que eu tenho o nosso Kid? Eu falei, porra. Sacanagem, quer quebrar eu? Isso é verdade, cara. Pior que é verdade. O Bocão ia, saía com as meninas lá e falava que era o Kid, né? Mas o Kid sempre foi um cara muito gente boa, um cara que todo mundo gosta, né? E um cara muito engraçado e muito bom de conviver. O Kid sempre foi muito bacana conviver com o Kid, com a Andréia, a esposa dele, que também é sensacional. E eu lembro, o Kid vai lembrar também, lá em Suzano, num campeonato, eu acho que era Super Liga ou era Paulista, nós perdemos pra Olímpicos. E aí o time do Olímpicos era muito bom. Era Melenkovich, Giba, Carlão, Maurício. Era uma seleção também do outro lado. E eu lembro que o Ricardo, nós voltamos do jogo, o Ricardo e o João, que era um técnico e assistente técnico de Suzano, me chamaram numa sala que eles tinham lá em cima, pra me interrogar sobre o Kid. Eles falaram, eles perguntaram pra mim, você tá sabendo que a Olímpicos tá pagando mais de 100 mil reais e 100 mil reais naquela época? Era eu e o Max, lembra? O Kid e o Max entregaram o jogo, eu falei, cara, se a Olímpicos pagasse isso, eu entregava até o meu pai. É verdade, é verdade, juro. Na reunião isso aí aconteceu, cara. O Ricardo dando esporro na gente, esporro, e a gente tinha... Não lembro, acho que a gente não jogou bem aquele jogo. E o Ricardo tinha na cabeça que a gente tava comprado, cara, pela Olímpicos. Aí ele falou, não, que eu sei, eu sei que os caras pegaram e tão pagando 100 mil, 80 mil reais pra vocês, não sei o que. Isso no vestiário, dando esporro. Aí o Max vira assim, ô, Ricardo, pô, se ele desse 100 mil, 80 mil, não, poderia ter meu pai, pô, tá louco. Cara, foi brincadeira. Olha, a gente passou momentos difíceis, vocês, né, o Kid sabe disso lá em Suzano. Depois nós jogamos juntos na Unisul, na Smed e por aí vai, mas em Suzano nós passamos algumas. Tem um outro episódio do Kid também, que ele fez uma operação na boca, nos dentes, e ele, na Olímpicos, ele jogava com uma proteção que parecia uma fucinheira. Vem 20 pontos na boca aqui. Aí o Kid jogou pelo Olímpicos, deu bolada na gente, e no outro ano ele foi pra Suzano. E com os jogos que ele jogava mal, o Ricardo pegava um fucinheira e falava assim, você quer que eu coloque a fucinheira? É, exatamente foi isso, meu. É isso mesmo, cara, Ricardo, né, sensacional. Odícia, obrigado pela participação especial. Estou aguardando o dia que você vier a São Paulo, que ele mora em Mogi Mirim, tem lá os compromissos dele, é presidente da Câmara. Futuro prefeito, né? Se Deus quiser, né, se Deus quiser, vamos fazer campanha aqui pro Dirceu. Opa, tamo junto! Pra ele assumir lá a prefeitura. O Dirceu foi um dos grandes atletas de voleibol do Brasil. Eu acho que, de certa forma, ele deu um azarzinho de jogar numa geração que era absurda, assim, mas foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Tive o prazer de jogar com o Dirceu, ser campeão da Superliga ao lado do Dirceu, é uma das maiores alegrias que eu tive na carreira e é um cara que tá sempre preocupado em fazer coisas boas pro vôlei, mesmo estando hoje, tendo outras ocupações. Dirceu, muito obrigado, cara. Você acrescentou muito, tô te esperando aqui, hein. Valeu, valeu. Cara, um abração pra você, um abração pro meu irmão, Kid, que dão saudade de você. Valeu, Dirceu! É nóis, mano! Eu vou arrumar um tempinho e vou até aí fazer uma visita pra vocês. Um abração. Valeu, valeu, Dirceu. Beijão, tchau. Cara, não, tem história, tem história. Não, é verdade, é verdade. Só que o que acontece, a gente tinha... A gente já tava jogando, acho que semifinal, playoff, alguma coisa. Era, eu acho que era semifinal. E, cara, eu lembro que eu tava há vários anos sem ter férias. Sem ter férias, direto, direto, jogando direto. Essa foi da Bélgica que você não embarcou ou não? Não, não, André, não. Acontece, depois eu falo, vai. Porra, pera, pera, pera. É bom que a André tá aqui, ela concluiu. Não, é, não, tá louco. Não, aí, essa daí, eu tava há muito tempo sem ter férias, cara. Eu tava desesperado pra ter férias, porque eu jogava a Superliga, ia pra Seleção. Aí saía da Seleção, aí eu apresentava no clube. Aí, nesse meio tempo, ia pra Porto Rico ainda. Então, tava a cara direto. Aí eu falei, cara, esse ano a gente, pô, vamos ver se a gente sai, vamos pra Disney, né? Vamos vaciar com as crianças, não sei o quê. Só que aí, a gente tava jogando o playoff e a gente tomou-lhe um pau no primeiro jogo, um pau no segundo jogo, e tinha mais um jogo. Cara, que provavelmente, né, no andar da carruagem, a gente dificilmente ganharia esse jogo. E aí, o que acontece? Se a gente comprasse a passagem, tipo assim, comprasse antecipada a passagem, era mais barata. Bem mais barata. E aí, o que a gente fez? A gente pegou e, pô, vou já, pelo menos, comprar... A gente não, você. Deixa a passagem comprada. Se a gente ganhar o jogo, se a gente ganhar e tiver mais jogos, beleza, eu consigo pegar a passagem e botar, né, pra frente. Se a gente perder, beleza, usa a passagem e vamos embora, né? Foi o que aconteceu. A gente perdeu. No outro dia, eu tava indo pra Disney, pô. Mas o Ricardo descobriu como isso. O Ricardo Lavaz, que era o técnico. É, algum amigo meu deve ter falado. Amigo meu aí. Obrigado. Deve ter falado, né? Provavelmente, mas, né, isso aí é coisa que acontece, né, cara? Mas foi, tipo assim, não ia mudar muita coisa. O que ia mudar pra mim era o valor, né? De eu ter que pagar uma passagem, tá louco? Mas eu não sei se isso foi reincidência ou não. Porque teve um episódio que eles embarcaram... Lembra aquele torneio que tinha todo final? Sanica, Sanica. Meu amigo, teve um ano. Fala a data, fala a data, por favor. A data, 23 a 30. Não, não, acho que era a 2. Não, não, passava aqui. 30, 23 a 30 de dezembro. Na Bélgica, velho. Neve pra tudo quanto é lado. Que lindo. Lindo, a gente foi dois anos lá direto, seguido. Não tive Natal, nem Ano Novo. Não mais. É, pô, tá louco. Eu sei que num determinado ano, acho que ele tinha ido dois anos, um terceiro ano, ele simplesmente falou, não vou. Eu falei que não ia. Não vou, não vou. O que que aconteceu, né? Perdi meu passaporte. Eu falava, Kid, do céu. Juro, por Deus. Falei que, bom, conclusão da história, ele foi até o aeroporto, não tem como embarcar, não tem o passaporte, não tem, né? Eu falei, não, eu falei que tinha perdido o passaporte. Eles, os caras mudaram, deram jeito, o Kid viu, teve que ceder. Aí, tipo assim, naquele ano, eu falei, cara, não vou, não quero ir, cara, não vou, não quero jogar as progracias, não quero mais. Não cansei, não quero mais. Que bom ser Kid, né? Porque se sou eu, eu não tinha sido mandando a Liga. Ah, eu falei, não quero, cara. Vou jogar Superliga, vou jogar Paulista, mas não quero ir. Eu posso ir com a minha família e deu, velho. Estava, sei lá, 10 anos, 8 anos na seleção. Falei, não vou. E aí, eu tava em casa, tava em casa, aqui no Brooklyn, a gente morava no Brooklyn ainda. Não, todo mundo no aeroporto esperando ele, não é em casa. Eu falei, cara, vou, fica aqui. Deixa, André, não, eles vão ligar. Deixa ligar, não sei o que. Aí, eu acho que eles ligaram, não sei o que. Aí, eu acho que a André atendeu. Aí, ela desligou, falou, pai, que, assim, eu falei, pô, André, tá bom, eu vou, então. Cara, eu simplesmente tava com a... Não tinha feito mal, não tinha feito nada. Eu simplesmente botei uma roupa ali, uma roupa ali na mala e fui pro aeroporto. E os caras lá tinham, acho que eles estavam com o passaporte, com o meu passaporte. E tava com tudo pronto, a gente comprar a passagem, o caramba. Eu só cheguei pra ir, pra subir. Ah, mas você acabou indo. Não, tive que ir, tive que ir, não tive. Não, acabou indo, mas eu lembro, assim, de alguma coisa, não sei se ele não tinha levado tênis, alguma coisa, eles providenciaram tudo, assim. Ale, ele não colocou nada na mala, ele foi realmente revoltado da vida. Ele foi revoltado da vida. Então, eu não sei se isso foi um ano antes da Disney ou depois, tipo assim, já teve. Porque foi assim, eu joguei dois anos em Suzano, aí saí, fui pra Olímpicos, joguei dois anos, voltei pra Suzano e aí depois ficou pra Olímpicos, aí fiquei direto. Aí foi mudando o nome da Olímpicos, né? É, ficou Olímpicos, depois virou Unisul, aí virou Unisul CIMED, aí virou CIMED, daí abriu, né? Daí tinha o time da Unisul. Aí depois ficou. Mas esse negócio dele, do Bocão, é real mesmo. Eu, tipo assim, eu sabia que não era verdade, porque o Kid estava comigo. Então, ah, saía o Kid. E eu era a Marcia Fu. Amigo, tu não tem noção. A gente entrou em altas baladas, eu sei, na Marcia Fu. É, porque a gente queria entrar em São Paulo, lotado, fila, quilométricos, a gente era novo, né? Sei lá, 28 anos. É, e estava no começo, não, antes, e o Kid, tipo assim, não tinha um nome tão forte na seleção, e eu menos ainda, né? Seisão, assim, nós somos jogadores de vôlego, quem são? Fala que a Marcia Fu tá aqui fora. Cara, direto, entrava direto. Entrava, ganhava a coisa. Marcia, beijo, boa sorte aí. É, outra que a André fazia também, ela chamava o gerente da noite lá, do restaurante, do que fosse, e falava assim, ó, pessoal, não sei o quê, tá vindo aí o Tandy, o Maurício e o Giovanni pra jantar aqui com a gente, o Kid já tá aí, né? Aí depois, então, podemos entrar? Não, pô, por favor, né? Aí os caras já falavam, pô, Giovanni, os caras, tá aí, eu ficava esperando aí. Muito legal, cara. Nossa, muita histórica. Quem, foi você que colocou o apelido dele de Kid? Não, não, já era antes, né? Não, já conheci. Quem colocou o apelido dele de Kid? Pós-de-nascença. Que é o que desastre. É o que desastre, mas isso é do vôlei já, quando ele começou a jogar lá. Aí foi no vôlei. Foi no vôlei, foi no União? Sou jipo. Sou jipo. Sou jipo. Aí lá eu comecei a jogar com 12 anos, comecei a ir pra sou jipo, e eu era muito desastrado, cara, tanto é que fizeram uma matéria até mil anos atrás, deu numa academia, derrubando, mas era bem assim, cara, era muito estabanado, assim, sabe? Ia andar, derrubava os negócios, quebrava, e era que desastre, sempre que desastre. Nossa, que desastre, cara, tá louco, que desastre. Mas mesmo adulto, assim, ele melhorou, lógico, tem uns anos que ele melhorou, mas até um bom tema atrás. Aí, que desastre, não sei o quê. E aí eu comecei a treinar, né, 12 anos, comecei a treinar, treinar, aí o pessoal da vila lá já me via diferente, eu já tacava umas bolinhas ali mais fortes, e aí os caras começaram a tirar o desastre. Aí eles falaram, ó, Kid, 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 Kid. Ah, o rapaz disse, né? Kid, Kid, vem cá. Pô, ficou Kid, ficou Kid, cara. Porque agora você virou doutor Gilmar, até brinco, você é advogado, confirmado em Direito, mas quando você tá trabalhando como advogado, as pessoas chamam de Gilmar? Me chamam de Gilmar, mas eu peço pra me chamar de Kid, que nem eu sou coordenador de curso de pós-graduação da PUC, do Paraná. E lá, cara, é professor pra cima e pra baixo, né? Professor Gilmar, professor Gilmar. Cara, eu mando mil, velho. Ó, pessoal, eu não sou professor. É que pode me chamar de Kid, sem problema nenhum, pode me chamar de Kid. Tá bom, professor. Aí eu já desisti, né? É uma geração que não te viu jogar, cara. Ah, sim, sim, sim. Não sabe da história, né? Não, não, esse pessoal é o pessoal das antigas, é a diretoria, é o administrativo. É a diretoria, é a diretoria da PUC. E é, e eu não sabia dessa história, então eu fui com ele pra PUC, que teve uma reunião e tal, dos professores. Confraternização, né? Dos coordenadores. É, do direito. E aí, as pessoas começam a falar, professor, professor, eu falei, hum, agora eu vou chegar em casa e chamar, professor, professor, professor. Cara, é muito engraçado, cara. Mas depois eu costumo, cara, costumo. Depois, é que nem muitas vezes é engraçado, assim, há um tempo atrás, né? Aí eu tinha fã e aí uma vez o cara brigou comigo dizendo que eu tinha ido pra Barcelona. E eu falei pra ele, eu falei uma vez, eu falei, não, não, eu não fui. Mas você não foi pra Olimpíada? É, ele me confundiu com o Aja, eu acho, que era negrão, né? Me confundiu com o Jorge Edson, eu acho. Ou com o Gilson. Ou com o Gilson. Não, o Gilson não foi em 92. Não foi. Aí eu peguei, eu falei uma vez, eu falei, não, não, em 92 não fui, eu fui cortado, não sei o que. Mas tu foi sim, eu vi. Aí eu falei, não, não, cara, não, pô, em 92 eu fui o último core, não sei o que. Mas, cara, era tu, era tu, eu vi tu lá na TV, cara, era tu sim, Kid. Aí, cara, eu falei, é, eu acho que era mesmo, cara. Deixa mais. Eu fui campeão olímpico e nem lembrava, não. Pô, cara, foi uma coisa tão banal assim, não, pô, ser campeão olímpico e nem lembrava mais. Sério, cara, já aconteceu isso comigo, cara. Mas tem bastante gente que conhece, ele dá os parabéns e tal. É, não falou nada, é, tranquilo, cara. É, lógico, é. Em 93 tu tava na Liga Mundial? Tá, foi a melhor recepção do mundo. Ah, então acho que isso também faz isso. É, aí o pessoal, e outra que é muito engraçada, o pessoal, agora nem tanto, mas antes eles confundiam com o Gilson e com o Anderson. Cara, direto. Agora o Anderson ainda acontece. Direto, velho. Ô, ô, que, não se chamava aqui, ô, Anderson, tira uma foto aqui comigo. Eu falei, opa, eles tiram foto e já me deu, ah, eu não vou ficar falando, ah, não sou o Anderson, que, ah, deixa quieto, tranquilo, tranquilo. Bom, aqui de O Melhor Passo do Mundo, a ADE Campeã Panamericana, jogando de Líbero. Agora a gente vai fazer o contato com o maior corretor de seguros do mundo, Rodrigo Verri, nosso parceiro, nosso patrocinador aqui. Diz que jogou futebol, mas a gente tem dúvida, mas corretor ele é dos bons. Fala aí, Verri. Fala, Lê. Tudo bem? Vou mandar meu vídeo, viu, jogando. Você fica aí me cornetando? Mas vamos lá, pro que interessa. Prazer estar aqui de novo. Hoje nós vamos falar, Lê, de algo que me questionam muito. É a diferença, né, de um seguro feito sob medida e o seguro do banco. O padrão que a gente está acostumado, não é mesmo? Uma grande diferença em relação a fazer um seguro num grande banco e numa seguradora sob medida é que, num grande banco, a atualização do valor que você paga é feita de forma anual, de acordo com a sua idade e saúde. Já no seguro sob medida, nós avaliamos as suas necessidades, protegemos aquilo que realmente importa pra você e cuidamos do teu futuro. E também, no seguro sob medida, não há uma atualização do valor que você paga pela tua idade e nem pela tua saúde. Apenas uma correção pela inflação anual. Entre nesse QR Code para que eu possa lhe ajudar, de uma forma personalizada, a cuidar do teu hoje, do amanhã e do seu futuro. Valeu, Lê. Obrigadão. Um abraço. Vamos falar, ideia, vamos falar um pouquinho do vôlei atual, como é que vocês veem, né? Você falou assim, ah, pô, eu joguei na época da Ana Moussa, né? Era a Leila, Marcia Ful, Vina. Na sua geração, tinha mais material humano? Tinha mais jogadoras de alta qualidade, você acha? Acho, com certeza. Começar pelas meios, né? Hoje você tem meios mais altos, que não tem o que falar, bloqueio, super bom, ataque. Mas a qualidade, né? Você pegava uma Ana Flávia, uma Ana Paula, refinadas, né, ali. Bem diferente do que a gente tem hoje, né? Até complicado falar isso para as meninas não se sentirem ofendidas. Mas é uma realidade, principalmente fundo de quadro, né? E eu acho que não é questão só de altura, porque para aquela geração elas já eram altas, né? A gente não pode fazer o comparativo agora, mas na nossa geração elas já eram fora da curva, né? Então, só que a gente vem de uma época que o Líbero ajudou, eu acho que ajudou muito, mas você também perdeu muita coisa, assim, né? É, da qualidade. De fundamento, né? É, porque hoje você tem menos tempo de treinamento do que a gente tem. A gente tem feito uns loucos, né? Então, o teu tempo hoje de treinamento, ele é voltado para a tua especialidade, né? Então, você não perde mais tempo, teoricamente, falando para um meio, ficar corrigindo fundo de quadra, né? Você faz aquele treino, né? O básico de defesa, né? É, exato, exato isso. Mas, e como Líberos, atualmente, assim, como é que você vê essa função hoje em dia? As jogadoras que a gente tem à disposição? Olha, eu acho que a gente teve uma evolução, até porque o nível do voleibol de força no feminino, ele subiu muito, né? Do que nós éramos antes. Nós comemos também. É. Então, você pega hoje grandes Líberos aí, até tem a Naemi, a Naemi, a gente sempre convidou, né? A Naemi, a Naemi jogou com a Gabriela no Bradesco. E eu lembro que quando a Naemi, a Naemi, acho que casou, aí eu tava parando de jogar, ia parar de jogar, e logo quando ela tava, eu falei, eu grito, dá uma excelente Líbero, não para de jogar, teu fundo de quadra é muito bom, não sei o que, a gente teve um papo meio rápido ali, porque ela é um ano ou dois anos mais velha que a Gabi, né? Ela pegou a transição dela saindo do Bradesco. E hoje é uma baita Líbero, meu Deus. Da Seleção? É. Eu sou fã dela, vou ser bem sincera, assim, se você perguntar quem que é a minha preferida, não é porque eu conheci lá atrás, não, é porque eu acho ela arrojada, eu acho ela diferenciada mesmo. Você gosta de alguma situação que a Seleção Brasileira faz isso, o masculino também chegou a fazer isso, de jogar com os dois Líberos ao mesmo tempo, né? Um entra pra fazer o passe, o outro entra pra defender. Eu vou te falar assim, ó, eu, André, a Fominha não curto, porque eu curto de ficar na quarta inteira, como atleta, mas eu acho que nem eu fui cortada já de campeonato Grand Prix, eu fui cortada pra Ricarda porque o Bernardinho falou pra mim, falou, você defende mais, mas você passa menos que a Ricarda, é um campeonato mais competitivo, eu preciso muito do meu passe pra gente conseguir chegar, foi logo quando eu tinha sido campeã Pan-Americana, entendeu? E ele levou a Ricarda, não me levou. Se naquela época tivesse duas Libras, eu com certeza teria ido, porque eu sei do papel que eu fiz no Pan-Americano na defesa, passei muito bem, achei que foi um torneio, revendo até os jogos, eu falei, meu Deus do céu, como eu passava, assim, sabe? O nível era alto, né? Mas a defesa, eu acho que foi uma das canções... A final foi contra? Cuba. Cuba. Aquela Cuba? Aquela Cuba. E nós tínhamos perdido na classificação pra Cuba, a gente perdeu na classificação de 3 a 2, então Cuba tava confortável dançando, eles meteram 2 a 0, nem lembro mais. Fã, foi 2 a 0, né? Foi 2 a 0 e Cuba dançando na quadra. Mireia, Mireia dançando no banco. Aquilo nos... É, e aquilo nos revoltou, assim, de uma forma positiva. Aquilo nos... Mexeu, mexeu. Mas você chegou a brigar com Cuba alguma vez? Deus o livre, não. Deus o livre, toda hora. Eu sei que ela falou... Não. Mas você sabe das histórias que eram pesadíssimas, né? das histórias pesadas, mas a Ana era mais encrenqueira ali. Ana Paula. Ana Paula. Até onde eu sei. É que a Ana sempre foi bonitona, né? A Ana sempre foi diferente assim, e tem aquele narizinho mais empinado. Não que ela seja, eu sou fã da Ana. E... E aí eu acho que também pegava um ranço, assim, pela... Acho que juntava tudo. O voleibol dela, que era de alto nível, uma mulher bonita. Uma invejinha. Uma invejinha, eu acho. Eu acho que rolava. E aí qualquer coisa era coisa pra ela também, não era fluxicheira, não vamos... Claro, ela também gostava de uma cutucada e eu acho que aquilo também era o suficiente pra dar um... Ela conta uma história que no Japão, que daí no corredor tinha uma esperando ela. Mentira! Não, não, vamos lá apartar? Não sei se é ela ou a Ana Flávia, agora eu tô na dúvida. Mas as meninas correram muito atrás dela, né? Ela era avisada. Ela era avisada. Muito louco, muito louco. Mas eu acho que nessa questão de briga, assim, eu era bem encrenqueira também. Você? Era. Eu gostava de um... Não faz. Eu nem vou mentir. Mas você não chegou a ter esse... Não, é que eu... É provocava, provocava. Às vezes eu sustentava, às vezes não. Às vezes me pegava, tipo, na quadra, assim, eu falava, meu, por que eu fui fazer essa nhaca? Agora eu tô sustentando a torcida em peso, gritando, xingando, gritando. Eu peguei um jogo no Leitz. E ali que até é legal quando você joga com uma pessoa mais velha, né? Que te orienta. E foi a Analyze, chegou pra mim e falou, ó, que isso sirva de leção pra você baixar tua bola. Mais ou menos assim, sabe? Porque eu era encrenqueira mesmo. Então, tipo, a gente teve... Eu acho que era final do Paulista. A gente foi jogar em casa, era o solo. A Vila jogava comigo, era no Timasso. O Tietê, né? É, solo do Tietê. E a gente jogou em casa, nosso ginásio era uma panela de pressão. E aí a gente ganhava camiseta pra jogar pra torcida. A torcida amava, né? E aí eu pensei assim, as minhas jogavam, eu fui a última a jogar. E eu comecei a rodar a camiseta, bem maloqueira, né? Comecei a rodar a camiseta no meio da quadra. E eu falei, fui na torcida do Leitz, rodei. Aí eu pensei assim, não, ora, eu ia jogar. Falei, cara, minha casa cheia é ruim que eu vou dar com a camisa pra adversário, né? E aí fiz uma banana. Olha isso, olha isso. Fiz uma banana. Olha isso, olha isso. E aí foi pra minha torcida, eu joguei minha torcida. Minha torcida veio a loucura, a loucura. Gritava meu nome, loucura. Só que eu esqueci que tinha o jogo de volta, né? Ali, eu lembro que a gente chegou, o ginásio já tava lotado na hora que nós chegamos. E começaram André, Teixeira e musiquinha, baixaria e gritava meu nome. E eu fui, não joguei nada, né? Lógico, não consegui jogar. Acabaram comigo lá. Aí a Ana chegou pra mim, depois de jogo, falou assim, ah, que sirva de lição pra você. Foi bem legal, assim. Ali eu falei, é, realmente... Tem horas e tem horas, né? Tem horas e horas. Você jogou com o Washington Costa, então? Era o seu supervisor? Meu Deus, apaixonada por ele, sim, o Washington. Tom Costa. Queridíssimo. Ele e a esposa dele, o marido Carmo, acho que é. Carmo? É, eu não conhecia. Eu conheci ele porque ele foi supervisor meu no Banesto. Quando eu cheguei no Banesto... Até se ele ver, me perdoa, porque minha memória não é da... Sabe esse negócio de jogar com esse Patricio? É o maior legal, né? Se jogar e tal. Teve um torneio... Essa é a história que conta pra mim, que eu era moleque, né? Torneio Início. Sim, sim, em São Paulo. E em São Paulo tinha torneio Início do adulto, né? Sim, lembro. Na verdade, tinha lá o Banesto, a Pirelli, o Banesto jogava camiseta, a Piresp. A Piresp jogava chaveira, a Pirelli jogava toalhinha e tal. Era mó legal. Aí, time de São Carlos, que era o último time do Zé Roberto como jogador. Que era a Basque, né? A Basque. Que era a Basque. Aí, eles entraram com uns negocinhos assim, redondinhos, assim, uma pilha. Cada jogador assim, ó. A torcida ficou enlouquecida com aquilo. Jogaram assim. Que negócio voava, que nem um disquinho assim. Meu, a criançada original. Se matava, né? Se matava, né? Aí olharam num porta-copo de carpete recortadilha. Eles começaram a jogar de volta. Eu não quero, pô. Tive que limpar, cara. Pai, caralho. Maldade, cara. E como que você vê o voo atual, assim? Ah, no masculino, cara. No masculino, a diferença que eu vejo é a força. Cara, os caras... A força e a altura. Hoje em dia... Ah, tá louco. Os caras estão indo muito alto, cara. Muito alto. Tanto nacional aqui, né? Muitos jogadores que vão alto. E internacional, cara. Eu vejo, assim, os caras 2 e 10, 2 e 5. Levantador com 2 metros, assim. É de rodo lá fora. E aí, eu acho que é muita força, cara. Muita força, muita força. Aquele negócio que a gente tinha da nossa época lá, de qualidade. O cara saber trabalhar a bola lá em cima. Usar o bloqueio. Cara, né? Que caras. Os caras vão lá em cima, cara. Que nem ontem eu tava vendo o jogo do... 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 E o Sada. Cara, é impressionante. Tu vê o Renato, cara. Renato Pato. Cara, é impressionante, cara. A habilidade dele. É bonito de ver ele jogar, sabe? Cara, uma hora que tinha um bloqueio lá do... Do Sada. Cara, tem um cara no meio lá. Não lembro. Número 10. David. Sei lá. Eu esqueci o nome dele. Cara, ele tirando o peito. Mas lá em cima, assim, pra engolir o Renato, cara. O Renato só pegou e... Puf! Usou o bloqueio dele, sabe? E uma coisa que, cara, é difícil tu ver hoje isso daí. Na nossa época tinha vários jogadores assim. Vários jogadores. E aí hoje não, cara. Hoje os caras são tudo na força. 2 e 5. Mas é engraçado ali. Porque, tipo, eu não curto muito assistir jogo, né? Não, não curto. Não tenho paciência. Mala e mala assiste o vôlei de praia, assim. Mais por causa das amizades, né? E aí é engraçado que o Kid, ele fala sozinho o tempo inteiro. Então eu tô lá, às vezes, no quarto, assistindo um filme, não sei o que. Eu lia livro. Ele tá lá, ele começa a... Meu, que animal! E eu não sei o que ele começa a falar. E eu vou ver ele. Não, Dedele. Olha a altura que esse cara vai. Ele fica impressionado. Eu fico impressionado. Não, e é muito engraçado, assim, né? Cara, a gente vê por causa da idade, né? E aí, às vezes, vou em alguns eventos lá. Jogo das Estrelas, aquelas coisas. E aí tu vai pra quadra. Lógico, agora nem tô jogando mais. O último que eu fiz lá, Jogo das Estrelas do Sul, fui técnico. E aí tu vai olhando. Cara, eu cheguei perto da rede. Cara, a altura das mídias, cara! Cara, a rede é muito alta. Cara, 2,43 é muito alto, cara. Eu olhava pra rede, assim. Aí eu olhei pra rede, assim. Falei, cara, olha onde tá aquela rede, cara. A rede não moldou de altura. Aí eu olhei, assim, eu falei, cara, imagina. Cara, eu jogava e atacava de porrada isso aí, cara. Ontem a gente veio no aquecimento, como que é o nome daquele que tá no... O Lopes. O Lopes, é o cubano. Absurdo que salta. Não, não, absurdo. Mas, amigo, o Kid saltava 1,05m, né? É, por aí. E era bola no teto. Eu falei, Kid, aqui você não tem memória do que você jogava. Eu falei, é bonito ver, né, o Lopes, porque ele não é tão alto. Eu falei, mas você, amigo, tu tinha 1,93m, o que você fazia? Colocar a bola no teto. Eu lembro, assim, era absurdo. Você jogou com o Kaleck, Kid? Joguei contra. Ele jogava em Araraquara. Joguei contra. Ele jogou na Pirelli Juvenil. Então, é que ele saltava muito. Ele tem um pouquinho mais alto que eu. Ele tem um 88, assim. E tem um lance dele, que eu vou levantar a bola pra ele. E aquela, botar no teto, passandinho, assim. Hum, boa, delícia. E ele se perdeu na passada e se encolheu. Ele ralou o joelho na fita de cima, assim. Ele encolheu de cima. Meu, tá louco. Mas ele pulava, acho que... Hoje ele é técnico de vôlei da seleção de Honduras. Honduras, é. Eu falei com ele esses dias, cara. Sério? Sério, sério. Falei com eles lá, não sei o que eu tava conversando. Batendo um papo. Falei, pronto, ano. Eu acho que era o aniversário dele, né? Pronto, ano, sei o que. Ele falou, pô, da seleção de Honduras. Isso que é um projeto da Federação Internacional, né? Que eles estão divulgando cada vez mais. Pra expandir. Pra expandir o vôleibol. E ele tá lá. O Jorge Edson também tá lá na Ásia. Não lembro onde. Ele tá, o Jorge tava nos Estados Unidos, né? Não, não. Não, a filha dele, Jorge. A filha dele, tá. A filha dele, tá. Ele tá de técnico de... Que agora vai casar, né? Filipinas. Vai casar, não sei se ele vai ser. Acho que é Filipinas. Quem tá na Ásia, quem tá na Ásia, Adriana Bento. Tá na Tailândia com o projeto de vôlei de praia lá. Ah, ela saiu do Canadá? Saiu do Canadá. Mas saiu há pouco tempo, né? Cara, ela falou comigo há pouco tempo. Porque eu tenho contato com a Adriana. O filho dela joga, né? O Bento... Acho que tá no Minas, né? É, tá no Minas. O Perô agora há pouco tempo, né? Isso, isso. Mas é novinho. Novinho. Enorme. E ela tava com o projeto de vôlei de praia no Canadá e agora tá na Tailândia. Falou comigo essa semana, tava falando do podcast que tinha visto. Ela falou assim, não, você tem que participar. É que eu tô um pouco longe agora. Por que coisa? A gente vai criar o Ataque Defesa Internacional. Olha aí, que maravilha. Que maravilha. Ataque Defesa Internacional. Vocês são membros do canal aqui, já? Sou. Lógico. Opa. Não dá um de time aqui. Lógico. Você pode se tornar membro esse aqui com a gente, tá? Aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, tem um link pra você se tornar membro e daqui a pouquinho a gente faz perguntas exclusivas pro membro. Vai ter isso, Rafa? Vai ter perguntas exclusivas dos membros aqui. Conta pra gente como é que era o jogo das estrelas em Porto Rico. Pô, muito legal. Muito legal, cara. É uma coisa que devia... Eu acho que, assim, a CBV devia dar uma olhada mais pra fora, como que eles funcionam isso lá fora. Que lá em Porto Rico, que é a colonização americana, era muito sensacional, cara. A gente tinha o jogo das estrelas e aí tinha a competição de quem botava a bola no teto ou botava a bola mais alta. E como é que era a medida? Medido pela altura. Não, não. Mas tinha uma régua, alguma coisa? Não, não. Olhou mesmo. Olhou mesmo. Botou no teto, botou no teto já, tipo assim, ah, beleza, botou no teto já tá em um ponto. E a torcida ajudava também. É, tu já tem um ponto. Botava. É, tu já tem um ponto. Aí, tipo, se eu boto também, vamos lá de novo, até um dos dois não colocar. E aí tinha esse daí, tinha um que era sensacional, que era... Aí esse daí, eu acho que por causa do valor, ele não pode ser feito aqui no Brasil. Mas eles botavam nota de dólar, de um dólar, espalhado por toda meia quadra. E aí pegavam uma pessoa da torcida, um dos doze jogadores que... Que estavam ali das estrelas, eu fui... Cara, eles acham que foi armado, mas eu fui sorteado três anos seguintes. Juro? Tô te falando. Oi, teve um ano, eu lembro direitinho, como se fosse hoje. Eu fui... É que passa o diretor, ele tá todos os jogadores sentados, ele passa o diretor com... Vou pegar, sortear papelzinho. Cara, eu peguei um papelzinho, segurei assim, falei... Não, troquei. Peguei outro. Eu? Cara, juro. Aí os caras falaram, ei, tá armado isso aí, né? Mas não foi, cara. E aí o que acontece? Tu tem um minuto pra juntar o máximo de notas que tu conseguir. E é só nota de um dólar. É só nota de um dólar. Mas é lotado. Imagina, meia quadra, lotado de nota de um dólar, espalhado assim, ó. E aí fica um em cada lado, e aí ele fala assim, e aí contagem. Um minuto. Bah. O que tu juntar é teu. Eu juntei quatrocentos dólares. Mas tem que juntar na mão, pode juntar na cabeça, qualquer jeito. Do jeito que tu quiser. Aí só que o que acontece? Dá um peixinho. Os caras já fizeram, já tinham falado, já tinham feito esse evento outras vezes. E quando eu fui pra lá, eles te dão um colete. Um coletezinho pra te colocar. Aí um dos jogadores, porque eu falo assim, Kid, não faz isso não. Não usa o colete. Colete pega pouco. Põe a tua camisa de jogo pra dentro. Abre aqui, ó. E mete pra cá pra dentro. Bicho. Cara, eu tinha filmado, depois perdi. Muito engraçado. Eu de quatro, desesperado, assim, ó. Catando. Aí eles falaram assim, ó. Junta tudo num bolo. Não vai pegando e colocando. Junta tudo num bolo. Um bolo grande e aí começa. Eu peguei 400 dólares no ano, cara. Juro, cara. Massa, eu destruí, cara. Massa, destruí, destruí. Mas é muito legal. Você vai engatilhando no chão, você vê a torcida. É divertido. É, e aí também, por exemplo, na Coreia tem esse jogo das estrelas também. Aí na Coreia, só que é diferente um pouco. Na Coreia, como os caras gostam de defender, eles fazem de líbero, cara. Aí fazem defender. Só que aí ele lá, eu... Não é como defender. Defender, eles põem o livro, tipo, os três livros. Um de cada time. Os melhores classificados, vai. E eles põem na seis. Na posição seis ali do vôlei. E põem os outros jogadores que estão, por exemplo, que estão participando do jogo das estrelas com um levantador fundo meio. Cara, e tu tem um raio de ação ali, né? O líbero. Tu tem que botar a bola pra cima. Cara, e os caras vêm um atradoto e sapecam a bola, né? Os que sapecam são os estrangeiros. Os coreanos vêm com a pantufa. Cara, e os livros, os caras... Oh, impressionante os caras lá. Ação diferencial dos caras. Meu Deus. Os caras entram com a cara e com a coragem, velho. Tem uns que dão uma porrada no peito. Não tô nem aí. Vai pra outra, outra. Eu fui lá. Aí nessa aí eu fui. Eu falei, ah, eu não vou atacar. Tu já tava com um problema no cotovelo. Não vou atacar. Me põe de livro. Ah, bicho. Fui uma. Oh, a primeira que o cara me deu, velho. Eu falei, mas você tá louco, cara. Eu tô maluco. Eu não quero esse prêmio. Vai tomar banho. Atacar nas seis reto. Reto. Reto assim. Aí tu tem que pegar e botar pra cima. Aí um livro lá, que é o livro da seleção coreana. Ele botou pra cima as bolas. Eu falei, meu, parabéns. Mas é legal, cara. É um evento assim que pega todos os jogadores, todas as equipes. Tu pode fazer promoção de saque também. Tu pega isso com o pessoal da torcida. Chega o pessoal da torcida, saca. Se tu acertar numa cestinha ou perto da antena lá, não sei o quê. Tem lá 50 dólares, 100 dólares, 50 reais, 100 reais. Pô, é legal pra caramba. A torcida pira, cara. A gente nasce lotada, tanto na Coreia quanto em Porto Rico. É muito legal. Odeia, foi fácil parar? Tomar a decisão? Terei que parar. Vou parar. Então. Foi uma decisão um pouco... Foi na emoção, não foi irracional. Hoje, se fosse hoje, eu não teria parado. Vou ser bem sério. Eu teria tido minha filha, mas não parado. Porque eu poderia ter voltado. Eu tive a Gabi com 28 anos, muito nova. E já tinha o Gu, então eu sabia que a gente ali não ia querer ter mais filho. E poderia ter voltado, mas não voltei. Então, eu acho que foi precipitado, digamos assim. Não me arrependo em nenhum momento. O momento que foi, ter aberto mão de uma Olimpíada, isso eu não me arrependo. Mas o ter parado, eu podia ter voltado, continuado. Eu lembro que na época o Luiz Omar me chamou e falou assim, olha, eu tô montando um time do Flamengo, um time maço. E eu gostaria muito que você fosse comigo. Você vai voltar a jogar? E aí, quando eu falei pra ele, não, não vou. É definitivo. Ele falou, Andréa, é definitivo porque eu estou com uma menina nova da seleção, que eu gosto bastante dela. Defende bem, você vai ver. Essa menina vai dar o que falar, Fabizinha. E eu vou contratar, vou levar ela pro time. Eu falei, eu não vou, Luiz Omar. Eu tô... Não quero, ainda mais no Rio de Janeiro. Vou ter que ficar longe do Kid, a gente tá com dois filhos, eu quero ficar com minha família. E ali, parei. E pra você, Kid? Cara, eu demorei quatro temporadas pra parar. Foi adiando. É, fui adiando. Eu falava, tentava, entrevista. Não, esse ano, vou parar. Esse ano, vou parar. Aí, pum, não parava. O segundo ano, eu falava, não, vou parar. Agora, pessoal, Unisul, vou parar, não sei o quê. Aí, fui pra final, fui um dos melhores jogadores. Aí, veio a proposta dela, do Chico Lins. Que era o Supervisor. Ô, Kid, vamos mais um ano, cara. A gente arruma pra ti ali. Foi um ano antes de eu ser o melhor. O melhor jogador das finais. Aí, eu falei, cara, eu queria ir parar, não sei o quê. Não, não, Kid, vamos, chamo o Pacheco. Pacheco, vem cá. Chamou o Pacheco. Ó, a gente vai fazer um esquema aqui pra ti, que já tá com uma idade, já mais avançada, não sei o quê, né? Dão treino de manhã. Aí, falei, ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá. Então, eu vou mais um ano. Mais um, o último, hein? É o último. Depois, eu não quero mais. Beleza, fui. Aí, na final, ganhei uma Superliga pela CIMED. E eu, com 40 anos, fui o MVP. Aí, velho, eu falei, pô, vou parar. Aí, o Chico Lins, que demais um ano, cara. Pô, olha aí, cara. O outro foi o melhor aí, só. A gente precisa de experiências aqui, que tava o Thiago Alves aparecendo. Chegando. E eu falei, tá bom, é o último, hein? E eu falei, beleza, fui. Terminei, aí eu falei, não, encerrei e pá, fui pra casa. Pra casa, com a Andréia, a família, curti, não sei o quê. Jorge Assef, me liga. Kid, meu empresário, amigo, pessoal, pô, de anos e anos. É, me liga, Kid. E parou mesmo, Kid. Falei, cara, Jorge, pá, não quero mais, cara, tô cansado. Já, jogui, pô, vai dar quase 28 anos aí, tô cansado, não sei o quê. Kid, o seguinte. A Sky vai montar um time no Pinheiros. Rodrigão, Giba, Gustavo, Roca. E eles querem, Marcelinho, e eles querem que tu seja o Líbero. Pagando bem. Aí eu falei, cara. Pô, bom esse time, hein, cara. Bom esse time, hein. Vambora. A última. Essa é a última. Aí foi a última, essa foi a última. Mas é difícil, cara. Mas você jogou de Líbero, não, né? Joguei, joguei, só que eu tive um acidente. Eu tive um acidente de carro. Capotei meu carro, eu tive um problema cervical. Fiquei com um colete cervical aqui de pescoço. Seis meses, sete meses. Joguei paulista, não joguei? Joguei só. O Polaco tava nesse time? Quem? O Polaco não foi Líbero nesse time? Não, era o... Cara, um novinho. O Alan, o Alan? Não, não. Um moleque juvenil lá do Pinheiros. Era o Felipe. Felipe. Ah, o Moreninho. É isso. Cara, é quinta, assim. Era o Felipe. Ele era... Eles estavam me preparando aí lá. Eu ajudava lá. Aí eu falei... Aí foi o meu último. Só que difícil, cara. Porque eu lembro que foi um jogo contra o Sada. E até o Wallace não jogou esse jogo. Foi lá em... Em contágio, eu acho. O Wallace não jogou que ele tinha quebrado o dedo. Um jogo antes, sei lá. Alguma coisa assim. E aí... Aquele ia ser o meu último jogo. O último jogo da minha carreira. E aí eu lembro que... Eu tava no banco. Cebola era o técnico. E aí tava até... Cara, pra terminar o jogo já. Tava 2x0 pra ele. Ou pra nós. Não lembro direito. Mas pra nós que a gente ficou em terceiro. E aí... O Cebola me chamou. Vem, Kid. Aí eu... Pá, entrei assim. Fiquei na beira da quadra. Entrei. Beleza. Pá, pá. Aí deu um rodízio. Quando deu um rodízio, eu cheguei na quadra. Cheguei na entrada. Ataquei uma bolinha lá. Pum. Troca. Eu ia sair. Cara, ali... Puta, ali foi fogo. Que aí eu me emocionei. Chorei igual criança. Porque quando eu parei na linha. Eu falei, acabou. Cara, nunca mais. Nunca mais eu volto. Pra dentro da quadra competindo. E aí ali passa um fio na tua cabeça. Em dos 28 anos. Cara, é complicado. Aí eu saí. Aí sentei. Chorei igual criança. É, eu ainda fui pro vôlei de praia, né? Eu parei na quadra. Mas migrei pro vôlei de praia. Fiquei 12 anos no circuito. E o Kid, não. É, não. Eu encerrei ali. Eu encerrei. Encerrei mesmo. Falei, foram 28 anos. 10 anos de seleção. Deu. Fiz tudo que podia, que não podia. Ganhei, perdi. Chorei, sorri. Fiz tudo, né? Sério, fiz tudo. Sério, fiz tudo. Sério que chorou, pá. É, mas sorri. Tem saudade daí? Eu jogo, né? Ah, joga o beat tênis que você joga? Não, jogo o Master. Ah, você ainda joga o Master? Eu fui campeão agora... Tem dois meses atrás aqui em São Paulo. A gente foi campeão brasileiro. Que legal, né? Santa Catarina, um time massa. Meu time é... E eu sou o levantador, meu amigo, do time. É, chutadinha na ponta. É, pior que é. As meninas falam, cara, não dá pra acreditar que tu nunca foi levantador na vida. Pior que é. Não, eu não fui levantadora. Chutadinha. Time massa o nosso. Porque é legal, porque esse campeonato que a gente joga chama Damas de Ouro. São mulheres acima de 50 anos. Depois tem Damas de Diamantes, que é acima de 55, né? E no Damas de Ouro você pega muito, mas muito ex-atleta. Mas tem muito ex-atleta. Então você vai encontrando, não vai contando as histórias. E muitas meninas que jogaram comigo aqui em São Paulo, tudo. É muito legal o torneio. Bom, eu te dei a bola porque a gente tem um ritual aqui. O que que isso aqui significa pra você na sua vida? Nossa, né? Nossa, muita coisa até me emociona, muita coisa. Eu vim de uma família bem humilde. Então o vôleibol me trouxe condições que eu pude dar pra minha família, né? Minha mãe, viagens que minha mãe fez comigo, restaurantes, plano de saúde. Então situações que a gente nunca ia imaginar, né? Então muita gente hoje que conhece eu e o Kid, muita gente não conhece minha história. Até porque eu parei cedo. Mas muita coisa do que a gente construiu, a gente construiu juntos, né? E depois quando o Kid parou de jogar, eu tive uma outra construção na nossa família, né? Que foi a minha vinda primeiro pro mercado imobiliário. Que graças a Deus me tornei bem sucedida nesse mercado imobiliário. E isso tudo aconteceu por causa do vôlei, né? Porque se não fosse o vôlei, a gente não teria parado onde a gente tá. A gente não teria construído muitas coisas que a gente construiu. E outra coisa que eu acho, assim, eu e o Kid, nós éramos muito novos quando nós começamos. Mas nós começamos juntos. E a gente sempre respeitou isso, desde o começo. Nós vamos ganhar dinheiro juntos, nós vamos construir tudo juntos, nós vamos vencer juntos. Então, é um lema que a gente tem hoje dentro de casa, assim, né? Então, muita gente que vê nosso casamento, eu até tenho um grupo de mulheres que oram, que chama-se Café com Propósito, SC. E eu falo, muita gente vê minha vida e acha que são só glórias. Não são glórias. Um casamento hoje de 32 anos não é fácil de você manter um casamento. Porque um casamento é a união de abrir mão de muitas coisas. É você se tornar a outra pessoa e a pessoa se tornar você em muitas partes dela. E o vôlei fez tudo isso comigo, um Kid, né? A gente veio de um sistema de disciplina, de vitórias e de querer chegar em algum lugar. Isso a gente trouxe para dentro da nossa casa. Passamos isso para os nossos filhos. A gente entende que eles hoje têm a vida deles e eles seguem o caminho que eles querem seguir. Que não tem que ser o mesmo caminho que o nosso. E a gente aprendeu a respeitar isso, né? Um beijo para os meus dois amores. Gustavo Teixeira e Gabriela Teixeira. Está de aniversário amanhã. Amo vocês. E eu e o Kid, hoje só eu e o Kid e nossos filhos de quatro patas. E isso tudo o vôlei trouxe para nós. E a gente tem o vôlei presente dentro da nossa casa. Nós, quando entramos no nosso quarto de troféu, nossas lembranças, a gente recorda de tudo que viveu. E com muito orgulho da história que nós construímos até aqui. Mas que o vôlei foi a base de tudo. Os amigos que trouxe, né? Você é um deles. E hoje a gente pode passar, andar por vários lugares e ter essa recordação de várias pessoas que entraram na nossa vida e que permaneceram na nossa vida por conta do vôlei. Ela falou bem demais. Eu acho o seguinte, eu faço das palavras da André as minhas. Obrigado. Não, mas é verdade, cara. Eu, para mim, o vôlei é tudo, sabe? Eu também, da mesma forma que o André, eu venho de família pobre, pobre, para burro, assim, lá de Porto Alegre. Minha mãe era faxineira de hospital, meu pai metalúrgico. Então, se não fosse o vôlei, eu até falo para o pessoal, se não fosse o vôlei, não sei se eu estaria aqui, se eu estaria vivo, se eu seria uma pessoa idônea, uma pessoa de bem. Porque o meio que eu vivia na minha infância era meio de drogado, bandido, né? Aquelas coisas lá de Porto Alegre. Mas, graças a Deus, o vôlei me deu tudo o que eu tenho hoje. Hoje, conheci a minha esposa, maravilhosa, né? Através do vôlei, como eu falei para vocês, né? Então, eu devo muito, muito, muito ao vôlei, né? Apesar de ter jogado todo esse tempo aí, dado bastante alegrias, assim, para as pessoas, né? Dentro da seleção e dentro dos clubes. Mas, eu devo muito, muito, muito ao vôlei, né? E levo o vôlei para toda a minha vida aí, né? Tem muito mais o que falar. Que demais, que demais. Que demais. Olha aí, cara. Vamos mudar esse apelido. Boa, mudar. Boa, boa. Gostei, gostei. Cara, eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Vou repetir o que eu tinha falado antes. Eu amo vocês de paixão. Eu amo o Kid como pessoa. Amo a ideia por ter construído essa família que eu vejo, que eu acompanho, que estou ali, né? Não tão presente. Quando a ideia começou a fazer as corretagens de imóveis, fazia mais vídeos e tal. Eu falava assim, quer me derrubar, quer me derrubar. E se aperfeiçoando e tal. E está sempre se reinventando, né? Como profissionais. E eu acho que, como você disse, né? Na vida A2, a gente tem que ceder. Certeza. E se impor, causar respeito, provocar respeito. Mas é uma troca muito grande o tempo todo. E acho que vocês causam essa admiração, assim, né? Porque eu acredito no amor. Porque o amor está aqui na minha frente. Uuuuuh, moleque! Agora um beijinho para encerrar essa edição. Não sei, uma picota. Uma picota. Uuuuuh, que coisa mais fofa! Muito obrigado! Vamos mandar beijos para os membros. Luana Costa. Manda beijo, Kid. Um beijo, Luana Costa. Clóvis Barbosa. Manda um beijo. Beijo, Clóvis. Nina Rocha. Nina Rocha, um beijo. Vôlei Minha Vida. Vamos todos mandar um beijo, né? Um beijo, vôlei Minha Vida. Natália Oneras. Deixa que eu beijo. Beijo, Nath. Emerson Rodrigues. Beijo, Emerson. Júlio Moreira. Júlio Moreira, um beijo e um abraço. É, né? Por quê? Privilégio para ele? Andréia Gaspar. Um beijo, Andréia, Minha Chará. Isso aí. E aproveitar e pedir para seguir a gente no nosso Instagram. Então, nosso Instagram é a AK3 Negócios Imobiliários. Empresa bem bacana que a gente já está no meio. Mas agora tem um mês que a gente decidiu ter nossa empresa. Então, sigam a gente e no nosso pessoal. Andréia, sem ir, vôleibol, underline, corretora e kid.vôlei. AK3. É que eu não gosto... Tu não me segue ainda, né? Não, eu devo seguir. Vamos ver aqui. Como assim? Não me segue, né? Que é nosso isso aí. Seguindo, tá? Tá? Agora eu vou ver se vocês... Esse é o meu pessoal. Você pôs no pessoal. Bota aí AK3 Negócios. Eu e o Kid, uma foto lindíssima. Fizemos um ensaio. AK3 Negócios. Ah, Negócios. Ah, moleque. AK3 Negócios. Seguindo. Não, eu já tava seguindo, é óbvio. Não, não. Não tava, não. Eu não sou. Esse tipo de pessoa. Agora eu tô. Olha que fofo que vocês estão aqui. Não é? Obrigado, obrigado. Fizemos um ensaio muito lindo. Não vou te falar, mas esse da foto sou eu, tá? Achei que era o bocão. Ah, meu Deus. Obrigado, viu? Obrigado. Mas o Sino tem as perguntas dos membros, só para membros. Você pode se tornar membro aí. Você é só clicar aqui no link que tá na descrição do vídeo e participar dessa resenha exclusiva. Você que chegou até o final desse vídeo, muito obrigado. Deixe seu comentário, seu like. Compartilhe com mais pessoas para deixar nosso canal ainda mais forte. Venha, venha para o Ataque e Defesa. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.